É o VTK Beco Filmes, por essa nem o futuro esperava Já faz uns dias que eu não volto pra casa E minha ex na maior preocupação Mal sabe ela que eu tô três dias virado Tô no corre dobrado pra fazer virar um som Já faz uns dias que eu não volto pra casa E minha ex na maior preocupação Mal sabe ela que eu tô três dias virado Tô no corre dobrado pra fazer virar um som Já faz um tempo que eu tô nessa caminhada Foi várias paradas que eu tive que enfrentar Sou maloqueiro, mas não sou mente fraca Não é qualquer parada que pode me abalar E eu conto com Deus, não conto com a sorte E minha mente tá em outro patamar Na bala do funk, sem causar ibope Sempre pra frente é marchar no novo Jaguar E hoje de foguetão, VTK voando alto Diversificando é uma nave de cada cor Resgatei a loirinha da leste do olho claro E na cara dos bico hoje vai ser bololô Hoje de foguetão, caiu tá voando alto Diversificando é uma nave de cada cor Resgatei a morena do cabelo cacheado E na cara dos bico hoje vai ser bololô Resgatei a morena do cabelo cacheado E na cara dos bico hoje vai ser bololô Resgatei a morena do cabelo cacheado E na cara dos bico hoje vai ser bololô Bem diferente pra entrar na sua mente Do fundão da zona leste o canetinha tá pra frente Desentoca os robôs, é machado nas carenas do ronco Na mente dela soa como serenata Sete dias da semana, sete dias de balada Sete dias na noitada, cada dia uma namorada Pintando sete, sete que patrocina se os trampos Deu uma berrada, nós põe na ponta da rima Off pro amor, nem status, nem fama Uma carteira vazia, revela quem que te ama Ela finge que me engana, pra deitar na minha cama Investe da sedução, pra ter uma vida bacana Chuva de pix, ativei mal do nema A bandida que me negou, não adianta me ligar Chefe do crime perfeito, atraquei daquele jeito Melhorei mas tô mudado, sem desrespeito Lenda porta voz do gueto, responsa, mato no peito Joga dez e faixa e no refrão, nós vem sem erro Chefe do crime perfeito, atraquei daquele jeito Melhorei mas tô mudado, sem desrespeito Lenda porta voz do gueto, responsa, mato no peito Joga dez e faixa e no refrão, nós vem sem erro Nós vem sem erro Não joga alto e chuta baixo que nós tá investindo As puta cara vê o valkyrie já sai sorrindo É o HR, o VTK espancando o tigrinho É o HR, o VTK espancando o tigrinho Tá comentando a minha carreira, mas que interessante Nas antigas tu me tirava como vagabundo E a vida tem essas parada igual rodas gigante E se o mundo não girar, nós vai rodar o mundo As notas em cima da mesa e a vida tá mudada É só balada VIP e festinha privada Liguei o modo avião que eu tô na revoada Liguei o modo avião que eu tô na revoada Cê chama todas suas amigas que eu ligo os parceiros E quem era casado agora tá solteiro Todo dia é festa e nós tamo sem freio Todo dia é festa e nós tamo sem freio Na beira da piscina fazendo marquinha Morena tatuada tomando caipirinha Mandou uma piscada já sei qual é o assunto A loira tá ganhando que o papo é resumo Na beira da piscina fazendo marquinha Morena tatuada tomando caipirinha Mandou uma piscada já sei qual é o assunto A loira tá ganhando que o papo é resumo O papo é resumo Beco filmes, por essa nem o futuro esperava Já faz uns dias que eu não volto pra casa E minha ex na maior preocupação Só sabe ela que eu tô três dias virado Tô no corre do grado pra fazer virar um som Já faz um tempo que eu tô nessa caminhada Foi várias paradas que eu tive que enfrentar Sou maloqueiro, mas não sou mente fraca Não é qualquer parada que pode...